Olá, meus amores! Como vocês estão? Tudo bem? Vamos começar a aula de hoje, mas primeiro nós vamos fazer a nossa oração. Vamos lá? Mãozinha, vamos agradecer. Obrigada, meu Deus, por mais esse dia. Agradeço pelo meu pai, minha mãe, meus coleguinhas, minhas professoras e minha família. Amém! Vamos cantar a musiquinha do Bom Dia? Bom dia, coleguinha, como vai? A nossa amizade nunca sai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, coleguinha, como vai? Agora vamos dar Bom Dia para a Tia Rosilda. Bom dia, Tia Rosilda, como vai? A nossa amizade nunca sai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, Tia Rosilda, como vai? Bom dia, meus amores. Como é que está aí na sua casa? Vamos olhar pela janela? Você já olhou aí na janela? Será que está um lindo sol forte lá no céu? Ou ele está escondidinho atrás das nuvens? Ou está chovendo? Aqui na minha janela, o sol está escondidinho atrás das nuvens. Qualquer momento, ele pode aparecer e ficar forte. Ou então, pode começar a chover. No momento, ele está escondidinho. Então, eu vou colocar bem aqui. Pronto! A aula de hoje é sobre alimentos saudáveis. A Tia Rosilda trouxe alguns alimentos aqui e vou dar de presente para uma amiguinha que mora nessa casa. Você quer ver quem mora aqui? Olá! Oi, Lili! É a Lili! Bom dia, Lili! Bom dia! Lili, eu trouxe alguns alimentos para dar para você. Você quer? Hum! Que delícia! Hum! Mas eu posso escolher? Pode, Lili! Mas por quê? Mas por quê? Ah! Eu só como alimentos saudáveis! Ah, é! Tá bom! Então, você quer banana? Hum! Banana é delicioso! Eu quero! Então, eu vou colocar aqui na cestinha. Você quer refrigerante? Ah! Não! Refrigerante eu não quero! Por quê, Lili? Refrigerante não é saudável! Ah! Tá certo! Você quer laranja? Hum! Laranja eu quero! Laranja é saudável! Então, eu vou colocar aqui. Você quer batatinha? Não! Mas batatinha é tão gostoso! Mas não é saudável! Ah! Tá certo! Você quer maçã? Maçã eu quero! Então, eu vou colocar aqui. Hum! Biscoito! Que delícia! Você quer? Hum! 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 Mas não é saudável! Ah! Tá certo! Você quer goiaba? Goiaba eu quero! Então, eu vou colocar na sua cestinha. Hum! Ah! Suquinho! Suquinho você quer? Hum! Não? Mas isso aqui é suquinho de laranja. Mas não é natural! A minha mamãe faz um suquinho de laranja natural. Aí é saudável! Ah! Isso aqui não é saudável? Hum! 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 Ah! Ah! Tá bom! E você quer? Essa fruta aqui? Abacate? Abacate? Hum! Faz uma vitamina muito gostosa! Eu quero! Então, pronto! Pronto, Lili! Tá aí a sua cestinha com os alimentos saudáveis. Hum! Que delícia! Eu vou lavar minhas mãos e comer tudinha! Tá bom, Lili! Tá bom, Lili! Tá bom, Lili! Daqui a pouco, eu vou deixar essas frutinhas pra você, tá bom? Tá bom! Tchau! Tchau, crianças! Dá tchau pra Lili! Tchau! Tchau, Lili! Tchau, Lili! Ah! Pronto! A Lili escolheu frutas! Sabe por que ela escolheu frutas? porque frutas são alimentos saudáveis, isso aqui não é saudável, ah, derrubei, agora eu tenho que ajeitar os alimentos saudáveis para a Lili, ela disse, maçã, é saudável? É, laranja, é saudável, suco, suco de laranja na garrafinha, é saudável? Não, não é saudável, vou deixar bem aqui, banana, hum, é saudável, biscoito de chocolate, não, não é saudável, goiaba, hum, é saudável, refrigerante, não, não é saudável, abacate, hum, vitamina de abacate é saudável, batatinha, hum, não, batatinha não é saudável, esses alimentos, eles não são saudáveis, as frutinhas, sim, elas são saudáveis, elas tem que estar todos os dias no nosso alimento, para a gente ficar forte e saudável, igual a Lili, você também tem que fazer uma alimentação saudável, tem que ter todo dia, pelo menos, uma frutinha, que ela tem muitas vitaminas que o seu corpinho precisa para ficar bem forte, justamente, isso é a atividade de hoje, vou colocar bem aqui, que daqui a pouco eu vou entregar a Lili, ó, olha a atividade de hoje, você vai pegar o livro, vai ver que tem algumas frutas, hum, que delícia, tem caju, goiaba, laranja, morango, mamão, banana, melancia, qual é a frutinha que você mais gosta? Você vai olhar, vai escolher e vai circular com a frutinha que você mais gosta, viu? Não esqueça de fazer o seu nome aqui, lembre-se que no seu kit foi a ficha do seu nome, não deixe de fazer o seu nome aqui em cima, depois a mamãe vai virar a página para essa outra atividade, tem uma coisa aqui nesse quadro? Não, né? Você vai desenhar uma frutinha aqui, ó, lembrando que a frutinha é muito importante para a nossa saúde, ela faz a gente se proteger das doenças, combinado? A tia Rosilda trouxe também uma música bem legal para vocês, vocês querem ouvir? Querem? Quando a tia vai começar a cantar, quando a tia Cassandra colocar, vamos lá DJ, tia Cassandra? Ela é bem gostosinha, é redondinha, é açuquinha e vitamina, é bem gostinha, essa frutinha, se quiser provar, Ou dá uma modidinha, sei o que é? É maçãzinha! Inha, 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 é a maçãzinha, inha, 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 é a maçãzinha, inha, 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 é a maçãzinha. É uma frutinha gostosinha, amarelinha pra comer descascadinha É uma delícia amassadinha, é só frutinha, mais doceira e vitamina É a bananinha, é a bananinha, é a bananinha É a bananinha, é a bananinha Vamos cantar novamente? Vamos lá? É gostosinha, é redondinha, mas o que me fica a minha Ela é bem boncinha, essa frutinha Se quiser provar, se dá uma modidinha Sabe o que é? É a maçãzinha! E a bananinha, é a maçãzinha É uma frutinha gostosinha, amarelinha pra comer descascadinha É uma delícia amassadinha Essa frutinha, amarelinha pra comer descascadinha Sabe o que é? É a bananinha! É a bananinha, é a bananinha É a bananinha, é a bananinha É bem bacinha, que delícia essa frutinha Sabe o que é? É laranjinha É laranjinha É laranjinha É laranjinha É laranjinha Ele tentou e não é rei Essa frutinha é laranjinha E eu sei Dá pra comer descascadinha E pra ver se a mamãe fez açuquinha Sabe o que é? É abacaxi 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 Então, bá, junta tudo O que é que dá? Salada de fruta Vai! Salada de fruta 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 Hum, hum Que delícia! Salada de fruta! Hum, que gostoso! Agora é a sua vez de fazer uma salada de fruta com a sua mamãe aí Você vai, junto com a mamãe, fazer uma deliciosa salada de fruta E experimentar as frutinhas Porque lembre-se que as frutinhas são muito importantes para a nossa saúde Tá bom? Então, a tia Rosilda aqui vai experimentar também, junto com a Lili Essas deliciosas frutinhas Que são muito nutritivas Fica com Deus Beijo da tia Rosilda E até a próxima aula Tchau!